O que é o Tornado? Na hora foi terrível, a gente não tinha para onde correr, ficamos todo mundo dentro de casa de sete pessoas e parecia um inferno em cima de nós. E as telhas das casas voou tudo, arrancou as telhas tudo, meu sogro e minha sogra pegou todas as crianças e abraçaram tudo, se esconderam tudo e fecharam a porta e esconderam eles atrás da porta, até acabar. Aí a hora que acabou, eles abriram a porta e deu aquele claridão, aquela coisa assim, e meu sogro falou, eu não estou vendo nada, derrubou o banheiro, derrubou tudo. Aí depois que eles estavam todos em choque, aí depois que ele foi ver que o banheiro ainda estava de pé ainda, graças a Deus. A mangueira, tudo destruído, o telhado da área, a lavanderia, o telhado do poço, tudo arrancado fora. As telhas, nem hoje a gente não sabe onde está as telhas. As telhas dos barracões do distrito aí, industrial, veio tudo para cá, as telhas veio para cá. De lá de cima, a hora que nós vinha descendo, nós tivemos que se esconder dentro de uma firma e foi um pânico, foi total, foi o fim do mundo. O distrito industrial de Indaiatuba foi uma das áreas mais atingidas. As marcas da destruição são ainda bem visíveis. Foram 15 minutos de ventos fortes, de até 250 km por hora, que deixaram um prejuízo de 33 milhões de reais. Roberto Carlos de Siqueira é secretário executivo e coordenador da Defesa Civil no município. Siqueira, como se pode fazer um trabalho de prevenção num evento adverso como esse, impossível de se prever com a devida antecedência? Está sendo feito um trabalho educativo, através de palestras, junto à comunidade e às escolas do nosso município, para que, caso ocorra um novo evento desta magnitude, a população esteja preparada. Considerando-se, então, as quatro fatos da Defesa Civil, como a CONDEC avalia o trabalho realizado neste evento específico? Foi um evento de grande magnitude que nós não estávamos preparados a princípio, mas conseguimos socorrer a população com a devida presteza e assistência a todos. E como está, no momento, a fase de reconstrução? A fase de reconstrução está sendo feita de várias maneiras. As casas atingidas foram abertas, uma linha de crédito pelo governo estadual, através do FGTS, que está sendo liberado valores para que possam estar sendo reconstruídas. A parte industrial está sendo feita através de linhas específicas para os industriais e empresários. E a fase das obras de artes da prefeitura, que são as pontes, está sendo feita a partir de agora, a reconstrução e a normalidade de todas. No mapa de risco de Indaiatuba, quais seriam as maiores ameaças? As maiores ameaças no mapa de risco de Indaiatuba estão dentro do gásoduto Bolívia-Brasil, do transporte da Congás, da linha aérea do aeroporto Viracopos, que está bem próximo a Indaiatuba, da área de risco do Jardim Oliveira Camargo, que está situada próximo às margens do córrego do Badim, e do rio Jundiaí, próximo ao bairro Itaici. Ok, obrigado, Siqueira. Então, apesar das duas áreas que foram citadas, Indaiatuba não tem favelas. Assim, o grau de vulnerabilidade do município é considerado baixo, porque não se tem um número expressivo de pessoas morando em áreas de risco. Além disso, a CONDEC existe em Indaiatuba desde 92, e faz um trabalho permanente de conscientização para que não se construa, tanto na beira dos rios como em costas.